Fala galera, estamos aqui no Path of Titans novamente para o lançamento do Alberta Ceratops Já tá dando seu grito aqui para dar um oizinho para vocês E sem mais enrolação já vamos iniciar aqui mostrando um pouquinho o modo macho Olha como é que é a coloração aqui, bem bonita que é padrão né Nós temos a coloração escura também, bem legal, predominante da fêmea né Que ela tem que ser mais escurinha mesmo, o macho tem que ser mais chamativo né Para poder cortejá-la melhor, olha só ele já fez um cortejo aqui ele Muito legal, e estas são as três subespécies, temos esta primeira aqui Esta outra que me lembra bastante um Diablo Ceratops do The Isle E temos esta que me lembra muito um Protoceratops, não sei se lembrou vocês também Gostei das peninhas ali atrás, bem sensual E estas são as cores padrões, eu já vou mostrar aqui de leve claro né Para a gente não tomar muito tempo aqui do vídeo de apresentação Temos bastante da cor vermelha aqui, muito bonita Cara eu gostei muito dessa aqui, sério, olha que legal Temos um pouco mais amarelado também, um tom mostarda Temos estes curinhos aqui, um tom mais vermelho também Pelo que eu estou vendo, predominantemente vermelho que tem aqui nas opções do Albert Ceratops Pelo menos nesta tonalidade de skin Olha que legal também, temos aqui mais escurinho né, que mexe bastante na parte da cabeça E temos os olhos claro, azul e verde E a cor aqui de tonalidade personalizada de padronização Nós temos estas três, bem legal, gostei dessa aqui Dessa aqui também, interessante aí, interessante E também nós temos a outra skin aqui já liberada para a gente Olha que legal, caraca velho Iradão velho, iradão essa aqui, gostei Vamos ver as três Ó, gostei dessas manchinhas dessa aqui ó Da pequena, da primeira no caso Muito interessante, temos estas por enquanto Tenho algumas outras também, que eu posso mostrar aqui ó Só para vocês olharem E bom, vamos começar aqui então Já escolhi a nossa criatura E bora lá Estamos aqui no mundo já com o nosso Albert Ceratops Caminhando aqui, vagando à procura de outros da nossa espécie Eu até vou dar um grito aqui Vamos ver se alguém responde Dá mais um Tá, não escutei nada Já vou mostrar para vocês aqui a amizade também Ó, amizadezinha, agora ameaça Agora o pedido de socorro E agora o F, né Que é basicamente o grunhido E temos também, né, o 5 Que é o sacode Para mexer o esqueleto Vamos lá então, andando tranquilamente aqui Por enquanto eu não estou com fome Nem com sede Mas aqui na frente já tem o matinho Vamos degustar aqui o matinho Ah, a gente tem aqui a chifrada E aquele... Aquela patinha ali do lado É para a gente correr bem mais rápido Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho Tá, vamos se alimentar aqui então Comer só para ficar realmente 100%, né Aí, beleza E agora vou mostrar aqui correndo E foi Acelerando Ó, velocidade aumentando Caraca, galera Velocidade máxima aqui E a gente vai rebolando ainda Ó, que engraçado Beleza, já estamos aqui visualizando um Concavenator Ele está passando ali embaixo Vamos descer aqui Beleza Desci, está tranquilo Por enquanto está de boa Ó, já estou escutando Ele está ameaçando alguma coisa Caraca, que susto Nossa, desculpa Caraca, eu eliminei o Strutium Mimo sem querer Tocou até uma música aqui do Herobrine Beleza Nossa, eu dei uma cabeçada no Strutium Mimo Ele caiu Foi no susto Desculpa aí, Strutium Mimo Desculpa aí mesmo Está chegando aqui Ali tem alguns Concas Caraca, é um grupo gigante de Conca Será que eles me viram? Com certeza O cara está olhando para mim até Está passando aqui Acho que eu vou dar uma cabeçada nele de aviso Se eu der uma cabeçada nele Com certeza os outros vão vir Olha a galera que está ali Tem uns Sarcos do lado Tem um grupo gigante ali De Concavenators E eu estou aqui bem de boa no meio Corajoso Nossa, os Sarcos estão olhando para mim Eles estão dançando na verdade Acho que é uma festa galera Balada ali Olha o Conca Olha o Conca Olha o Conca Olha o Conca Uma ameaça Beleza, ameaça aí Os outros estão olhando para mim? Não Olha, mandei mais uma ameaça O Sarco está olhando lá O que você está olhando aí, Sarco? Aqui para ti Ameacei de novo Eu acho que eles estão ficando nervosos já Não se levantou Olha o Sarco vindo aqui Olha o Sarco se aproximando Caraca, pior que eles estão vindo galera Pior que eles estão vindo Olha, olha Eu fui ali intimidar o Sarcos Não deu coisa boa Vou ameaçar Mais uma ameaça Nós estamos mandando amizade Mas o cara vem correndo aqui Ah não Toma Dei a cabeçada nele Caraca, vem Corre, corre, corre Vai, vai, vai Tudo bom cidade Nossa, ainda bem que eu liguei o Nitro aqui Corre, corre, corre Vambora, vambora Aí, beleza Consegui me afastar deles Nossa, galera Eu estou sangrando Vou ter que correr aqui para cima Vambora Vou ter que deitar, galera Senão eu vou falecer Mas eu vou ter que achar um lugarzinho antes Acho que aqui Aqui está bom Beleza Vamos deitar aqui Nossa, eu estou todo machucado Olha ali Eita, galera Essa batalha foi tensa Vamos Se cura, velho Se cura Vai Só recuperar Tá, tá Está indo mais devagar agora Tranquilo Consegui aqui me recuperar E olha só Chegou um grupo gigante aqui E aí, pessoal Como é que estão Caraca, galera Olha que legal E olha quanto a gente ficou devida Muito pouco Aí, estou bem Estou bem, pessoal Estou aqui Aqui Muito show, galera Muito show Muito show Aí, fiquei agachadão Uma dancinha Está vindo outro correndo ali no fundo Caraca, é um grupo gigante até E aí Calma, cara Amigo, amigo Aqui, olha Mandei um grunidão Irado, velho Irado Eu ainda fui aceito aqui pela manada Muito bom Estou todo machucado, né Como um Alberta De experiência Que já teve batalhas E eles acabaram me aceitando Eles viram minhas marcas de guerra E agora eu faço parte da família Vamos correndo aqui Que eles estão lá na frente Vamos acelerar Não posso ficar para trás Pelo que parece Já está ficando de noite também Então vai ficando mais perigoso O outro aqui ficou para trás Me esperando Nossa, que bonitinho Tem mais por aqui? Não, eu sou o último Estou seguindo Estou seguindo A gente tem que seguir aquele fire Mas tem outros também Ali, olha Estou dando um grito já Estou mais na frente Estou chegando, galera Estou chegando E eu ainda tenho que recuperar Minha vida aqui Olha Está tenso Aí Chegamos Oh Tem outros aqui Que não fazem parte da família Caraca Chegamos numa mega Ultra manada Olha Mandar uma amizadezinha aqui Aí, mandei um grunidinho Caraca, galera Encontramos uma família gigante Quem diria Depois de enfrentar os Sarkos Maneiro, velho Maneiro mesmo Tá E ali na água agora Esse aqui não é o território Dos Sarkos e dos Concas? Eu acho que se a gente Ir mais para a esquerda aqui Provavelmente vamos dar de cara com eles É por ali, ó Eu acho Caraca, velho Tenso Tenso Então a gente está Fazendo vizinhança com eles Vai chegar aqui Tomar água agora Será que irá chegar Mais Alberta Será, Tops? Não sei E eu tenho que me recuperar ainda Tá Vamos correndo aqui E ali no local Onde todo mundo dorme Os carinhas sentados aqui Engraçado, velho Tá Vamos chegar aqui, ó Bem aqui Eu acho que é um bom lugar Pronto Ficar viradão agora E Dormir Olha que legal Tá chegando todo mundo aqui Gostei daquela skin do cara ali, ó Meio que o moçado Bom Vamos ficar deitadão E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Estivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos A gente lutou contra Sarko Sem querer eliminamos Um Strutiumimos, né Que passou na frente Lá na hora que eu me assustei Encontramos esta épica manada gigantesca Não poderia ser melhor, galera Não poderia ser melhor E valeu a todos Muito obrigado Até a próxima E tchau Fui Deixe aí nos comentários Se vocês querem mais Path of Titans Valeu Olha só aqui E não é o território Dos Sarkos mesmo Eu vim aqui Pro ladinho um pouco Ih, tá chegando o cara aqui, ó Ei, brother Vou mandar amizade pra ele Cuidado com os Sarkos aí, ó Tão meio violentos Aí mandei ameaça Eita, eita Eita Corre, corre Corre que os bichos tão nervosos, véi Ih, vamos pegar Nooo Vamos pegar o carinha, será? Olha, ele correu ali, ó Isso, sai daí Nossa, eu tô vindo aqui Minha nossa Acelera, 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 acelera Ai, eles tão vindo Cara, que tá vindo o exército pra cá, na moral Vou acordar os malucos Oh, oh, oh Nossa Ai, socorro, socorro Fui eliminado Isso, vou pra cima dele Caraca Também, né Era só uma mordida pra me eliminar Dessa Há, 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 ha, ha, ha Sra no Há, há, há que Legenda por Sônia Ruberti